O que é meu irmão? E o que é meu irmão? Eu soube Eu soube Eu soube A preté tendência com cor Gildo com cor É a corina de pensil. É a corina de chiquinha, com a corina de muda. É a corina de chocolate. Com a corina de medias que eu vou comer. E a corina de café. E a corina de café. É só que eu vou comer. É a corina de café.